Oh my goodness, vai dar uma dor nas pernas. Ele disse que trabalha as pernas de um jeito. Você não viu os músculos na perna do homem? Oh, e já era. Com a toalha e tudo. E atrás da toalha, do refe do barco. E do óculos? Cadê o óculos, Rafa? O óculos já era. Oh, não! Tem que procurar. Você procura o que acha, Rafa. Oh, não! Não, Rafa, procura o que acha. Onde você pegou esses óculos psicodélicos? Escuta, o óculos não teria... Não sobe, né? Não. Não, Rafa, procura o que acha, Rafa. Ah, Rafa. Ah, Rafa. Ah, Rafa. Ah, Rafa. Ah, Rafa. Não, Rafa, não caiu dentro do caiaque? Não. Não, não caiu dentro do caiaque? Não, não. Não tem um buraco embaixo do que é drain hole? Achei que tinha. Como que tira essa água daqui? Achei que tinha. Ah, não é? Isso aqui, ó. Rafa? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Eu sei. Por isso que tem alguém que tem o brain, né Thaís? Vamos ter que ter o brain. Eu vou pegar a sua cabeça e a sua cabeça vai tirar a cabeça. Vai.